E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase cheia de 4. Vamos lá! E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ei, comecei! O que é isso? Vasco, right? Captain Klau. We meet again, Catherine. Define Catherine. Oh. So... So, pretty. Ha ha! Ha ha! Oh, ah, oh, ah! So, so pretty! Próximo vídeo então a gente faz mais uma fase customizada Valeu por ter assistido e até a próxima